Olá, eu sou o Décio, sou parceiro da revista Eletrônica em Foco e vim aqui comentar sobre alguns filmes que acabaram de ser lançados no cinema ou ainda vão ser lançados nas próximas semanas. O primeiro filme sobre o qual eu vou comentar é o Amado. A ficha técnica dele, o resumo da história, os créditos vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes de tudo eu já vou avisar, o Amado foi inspirado numa história real, não baseado numa história real. Portanto, a criatividade rolou solta nessa produção. O filme trata da relação entre policiais que querem fazer o correto, com os neutros que só querem seguir a vida e com os corruptos, claro, ligados ao crime. Vamos lá, o filme é carregado de clichês, mas entenda, é muito difícil produzir um filme estilo policial sem recorrer a todas as referências de tudo que a gente já viu, não é? Nesse filme tem policial apaixonado por prostituta, tem a colega gente boa que é lésbica, tem os papos normais e brigas nervosas no vestiário, o herói força a barra e é rebaixado de função e todo aquele papo de filme policial americano clássico, estilo Clint, Bronson, Steven Seagal e por aí vai. Bom, a chapa fica quente quando o couro come, ou melhor, quando o aço come. Tem emboscada, traição, tiroteio, porrada, os efeitos são bem convicentes e é o que garante a diversão pra quem é fã do estilo, salvo uma explosão super desnecessária que acontece quando um carro encosta minimamente numa moto e bá, puta exagero. Tem alguns furos? Sim, claro. Tem um outro erro de continuidade, preguiça inocente no roteiro, por exemplo, tem uma treta braba que rola num boteco e após o desfecho fica parecendo cena de teatro, sai todo mundo de cena, os mortos ficam ali no chão e ok, é esquisito. Ah, não chega a estragar o filme, mas são detalhes, né? Bom, alguns bandidos também são muito condescendentes, tranquilos, gente boa, o que leva a gente pra algumas cenas bem improváveis. Tem uma banda, o DJ ou o MC, que também, que toca na boate do bandido. Eles estão lá o tempo todo, não importa o dia, a hora, quando a cena é por lá, eles estão cantando e é o mesmo povo dançando, parece que teve uma tomada só do baile e as cenas deles são fatiadas e aproveitadas durante todo o filme, sacou? Bom, vamos seguir em frente. A fotografia são as cores, os tons, as luzes das cenas, elas são bem acertadas, elas te deixam no clima certo, na vibe dos acontecimentos e não tem aqueles lugares escuros que deixa você sem ver alguma cena, né? O personagem do Amado é feito pelo Sérgio Menezes, ele é um ator conhecido de novela. Ele é bem convincente na fúria e nos momentos de tranquilidade também, de vulnerabilidade. Tem o parceiro dele, o Santos, é um outro ator conhecido de novela, ele é o Alexandre Barillari. Ele fez uma novela de época, eu acho, onde ele morreu, virou uma penada e perseguiu os vivos o tempo todo, era bem louco. Ele é bom também, se expressa com muita facilidade, ele transita da pressão de ser amigo do policial doido, que é a risca geral, mas ele é só o cara que quer trabalhar, que quer distância das intrigas morais, do resto todo. Não que isso vai deixar ele tão neutro assim, né? Mas vamos lá. Tem bastante gente de novela, não dá pra fugir disso, é meio que porta de entrada no cinema nacional. Traz gente conhecida pra chamar público, mas também não significa que vão entregar uma super atuação, em alguns casos. Bom, no final tudo se resolve meio rápido, é dinâmico, sem dó, com uma ou outra surpresa no desfecho. É um filme divertido. Ele projeta toda a atenção dos personagens, quem tá assistindo, se você gosta disso, esse filme é pra você. Não passa a vontade, assiste o trailer oficial, o link tá aí na descrição também. Depois vai ver o filme no cinema. Ou não. Você que manda. O segundo filme que assisti essa semana foi Um Broto Legal. Esse filme se passa no início dos anos 60. É uma cinebiografia da Selicampelo. Ela foi uma cantora de sucesso dessa época. De alguma forma, em algum momento da sua vida, você já escutou alguma das músicas que ela gravou. Portanto, esse é um filme baseado em fatos reais. E boas memórias. Eu sou suspeito em falar desse filme, porque eu não sou nascido dessa época. Sou do final dos anos 60. Mas eu era criança e ainda tinha muito desse tipo de som rolando nas rádios. A gente ouvia falar da Selicampelo, do irmão Tony, nas rádios, na TV e nas revistas. Na verdade, eu ouvi falar da Selicampelo pela primeira vez por conta de uma novela. Tinha umas músicas gravadas por ela na trilha sonora da novela Estúpido Cupido. Passou na TV por volta de 1975. No final dos anos 70, ainda tinha um pouco dessa vibe dos anos 60 nos bailinhos de garagem. Tudo se misturava um pouco. As músicas antigas, como tudo que estava surgindo. Ah, vamos falar do filme, né? Eu tive uma surpresa boa logo de cara com o elenco. O Paulo Goulart Filho faz o papel de pai da Selic e do Tony. É sempre bom ver alguém dessa família, não é? Eles têm uma coisa bacana que a gente gosta. Bom, estou desviando muito. Vamos para o filme. Tem uma coisa muito esquisita que vejo em filmes americanos e não escapou dessa tentativa de aproximação com o público jovem. Os atores estão lá fazendo o seu papel e daqui a pouco você ouve um aí sim, um é o quê? Eu particularmente acho isso uma porcaria, essa criação de ponte ou identificação com geração mais novas. Pô, é o retrato de uma época e quando você faz isso, está descaracterizando. É igual a legenda feita por moleque sem noção que incorpora o jeito tosso que ele fala num personagem de outra realidade. Descaracteriza, tira do contexto, é como traduzir uma piada literalmente, não faz o menor sentido, né? Enfim, o elenco de forma geral, pelo menos o núcleo principal onde a nossa atenção se prende mais, tem uma pegada teatral. Eles têm uma entonação de palco nos diálogos, sabe como é? Fica um pouco quadrado em cena de filme, mas também não estraga a história, lógico. Não estraga o clima gostoso da história, vale a pena ver. Tem uns detalhes legais de cenografia também, sutis, tem momento que a câmera fecha num taxímetro de um carro que deixa alguém em algum lugar. São os objetos que não existem mais nesse formato, pelo menos. Tem um telefone antigo, de disco, numérico, é bacana, eu gosto. A atriz que faz a Celi Campelo é a Mariana Alexandre, eu li que foi a estreia dela nesse filme no cinema, inclusive. Ela incorporou o sotaque da Celi de forma deliciosa, igualzinho, ou muito parecido com o que você ouve nas músicas. Foi uma bela estreia. Enfim, a história é suave, eles eram uma família normal, fora essa vocação artística que ela e o irmão tinham. Na época isso era meio escandaloso, o artista não prestava e tal. E pra fechar, só um conselho, assiste, mas não tenta mesclar com os valores de hoje. A minha editora querida, por exemplo, ficou bem chateada com o final do filme. É com a mesma fúria que o povo, que era jovem na época da Celi, vê a gente hoje. A gente não, vocês, eu sou quase daquela época. Mas é isso. Fim de papo. Filme bacana. Eu vi um terceiro filme e vou comentar pra vocês também. É o Guia Romântico para Lugares Perdidos. Guia Romântico para Lugares Perdidos. É um filme italiano, com atores falando em francês, inglês e italiano, claro. Ele fala de algumas pirações existenciais, becos sem saídas, que as pessoas entram, e a dificuldade que tem de lidar com as coisas. Talvez sobre a nossa capacidade de arrumar problemas para nós mesmos. Bom, pouco depois do início, um dos personagens, o Beno, que é o Cleve Owen, você conhece, pesquisa aí, ele está entrevistando um casal de velhinhos e questiona, como forma de introdução, sobre de onde vem o amor. O princípio, a princípio como uma reflexão técnica, química, não romântica, sobre as paixões ou primeiras motivações. Mas depois de um tempo, a única coisa que vai sustentar a relação é o amor verdadeiro, com todas as suas nuances e entregas. Dá a impressão que a trama vai rolar firme nesse tema, mas segue para uma direção mais sombria, um mergulho no amor ou na falta de amor. Mas não por outras pessoas, eles lutam com vícios, traumas, síndromes. O filme fala do amor próprio, da falta de amor próprio, talvez. Como se jogar no amor pelas outras pessoas se não conseguimos, às vezes, nos amar, né? Nisso eu achei meio lento, até meio chato, mas quando engrena, a gente pega um carinho pelos personagens. E alguma compaixão também, óbvio, a gente se enxerga, ou enxerga alguém que a gente conhece. Tem uma atriz que, às vezes, ela lembra a Mila Christie até. É lindinha. Tão lindinha quanto doida. A personagem, claro, não a Mila. Esse filme tem momentos de julgamentos, momentos de abertura de coração, e finalmente tem o enfrentamento dos problemas. Pelo menos parte deles. O final é um tanto esquisito, não fez muita justiça a todos os esforços do filme em conduzir o público. Eu achei tosco. Não que eu precise ver as pessoas morrendo e vendo-os felizes pra sempre. Não é isso. É sobre a história em si. Vocês que leem a sinopse, não sei, da descrição do vídeo, não importa. Os personagens dão dicas. Você, guiado, intui um desfecho, se prepara pra surpresas boas ou não, mas fica tudo muito subjetivo, inconclusivo, parece que puxaram o filme da tomada uns dois minutos antes do fim. De alguma forma eu gostei. Entretenimento reflexivo, também é bom. O filme traz a sua mensagem, talvez a vida seja assim também. Falando sobre os personagens, seus dilemas. Alguns acordam e seguem, outros se aprofundam nos sonhos ou pesadelos e simplesmente não voltam. Chega por hoje. Como eu disse no início, nesse canal nós vamos postar as nossas impressões sobre os lançamentos de cinema. Vem ver, curte se gostar e ative as notificações pra saber quando tiver alguma novidade. Segue a revista em foco nas revistas sociais também. Curte, manda beijo, manda pix, clica que gostou, clica que não gostou. Só não xinga a gente, não esculache os filmes e nem as outras pessoas que porventura comentarem. Sejam educados, um beijo enorme. e não é só um beijo enorme. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.